Clique Charizard! Olá! Eu sou o João e hoje a gente vai abrir a box do Charizard. Música Muito pesado. Então é né? Ok. Isso não é nada né? Não me diga. O que é isso? Não. O que é isso? Um tapete! É um tapete! Um tapete! É um tapete isso! Deixa eu ver. Música Primeira gaveta do Esco Pacote. E nada mais! Música Segunda gaveta de honre! Música Música P dramatic Música Meu Deus, quanto pacote! Moedas! Música 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 não é? Opa! Lala! Uau! Olha que belga lindo! Gente, olha que super dente da caixa! Uau! Vamos abrir! Música E não acabou! Ainda tem um manual aqui Música Música Agora vamos abrir esse Naked Lillipop Starlink Uau! Vimax Lican Roque Vimax Nossa! Vamos lá abrir esse agora Tá! Um Dois Quês Quatro Pronto, vamos ver Energia de Folha Svind Cups Crustle Abid Ai não sei Eevee Psyduck Timpoli Robot Bagon Full Faceguard Talonflame Vamos abrir esse Do Charizard Agora Um Dois Três Quatro Tá! Energia de Metal Olha ali Liv Opa Opa! Olha a ponta Vestel Kindler Café Master Nossa e Paz Miserle O Bosch Didi Clique Charizard Meu Deus! Alta! Alta! Mostra aqui! Charizard Vemax 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 Vemx 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 Rainbow Meu Deus! Depois dessa nós poderíamos encerrar o vídeo já! Charizard V Acio! Rainbow! Mano! Isso é muita sorte! Galera agora vamos abrir esse daqui ó! Com certeza 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora vamos abrir isso daqui Agora posso colocar aquele negocinho de dois mil anos depois, né? É, não, não, não foi Dois mil anos depois Tá, energia zumbia Roxane Quiria Guante Olet Oxelote Cytor Santler Yamba Clever Olha Olha isso Olha isso Nossa, é uma full art, João A evolução do Cytor Não, do Cytor quer dizer Agora vamos abrir isso daqui HD Voar Shine 1, 2, 3, 4 Tá Energia Lutador Healer Não sei lá Limpando Armin Falix Polivog Odds Guilat Sedut Lampet Barsham Olha aqui Olha aqui Olha o gráfico Galera Essas foram As que Vieram E essas Qual a gente Pegou No parco latino Galera E a minha opinião Desse pacote Foi muito bom Esse pacote Valeu a pena